Peito estala bate, peito estala... Não faz peito, peito, faz, fica só no peito. Peito estala bate, peito estala bate. Não, é peito estala bate, peito estala, peito bate. Eu conheci assim. Peito estala bate, peito estala bate. Olha, porque vocês moram na pachada. Vocês moram pra tocar. Gente, só pra avisar que a brincadeira não é essa, mas vai ter brincadeira aqui no canal. E olha quem tá aqui comigo. Fala, meu tesudo e minhas tesudas! Olha quem veio aqui no canal, gente. A senhora voltou, a Isa Souza. E o meu tesudo, Rafa Tonsa. Ei! Ambos têm canal, tá? Como vocês sabem, eles têm canal. O Rafa, algum já sabe que tem canal, vai estar aqui na descrição do vídeo. E hoje a Tonsa trouxe aqui pra fazer a tag do... Desafio, louca. O desafio do... Cinco minutos! Cinco minutos! É a queda aí. Então pode começar, produção, porque eu tô afiada. A brincadeira tu sabe como é? Não. É só pra você falar que, tipo assim, vou falar... Vai escolher um tema. Vou fazer uma pergunta de três, pra vocês verem, três coisas em cinco segundos. Tá. Ah, eu vou te envolver, vai. Só ver. O que o Rafa, primeiro? Porque eu tô aqui, meu amor. Precuncie, vai. 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 Você começa, vai. Já. Quatro é pá, comecei o seu outro. Ia! Ai, que desgraça. Três objetos. Caneta, lápis, borracha. Três músicas. Mas calma aí, é música nome ou música... Três músicas, Camila. Calma aí. Caralho! Não! Não é incrível! Falando a mente! Foi, foi. Não! Já começou a me fagar. Só isso? Arrasa no durex. Caralho! Que eu não te dê. Ah, sacanagem! Ai, não é. Deixa eu ver ali perto pra ver. Dá pra ver. Olha, sacanagem. Três novelas. Rebelde, Floribela e Feminicela. Novela, não é incrível! É novela! É novela, é novela! Não vai saber no canal, vai. Três bebidas com álcool. Cerveja, vodica e pirim. Ó, tá roubando com a Isabela aqui, tá? Só pra avisar que o tempo tá sendo largado, gente. Tá ótimo! Palma, três estilos musicais. Estilo funk, sertanejo e pagode. Foi e foi. Fácil. Três palavras. Três palavras escalaram pra ser puta que pariu. Você até não é palavrão! Claro que não! Você fodeu. Pode o nariz dele. Não vai, porque é malhado, né? Essa boca grande. Puta que mal. Sobe o nariz dele. Vai! Que é isso? Isabela, três coisas que tem no motel. Calma aí! Espelho e... Sei lá! É diferente! É diferente! É diferente! É diferente! O olho! Não, é foda. Pega ela no colo! 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 Ai, puta que pariu! Como, amiga, te vai colando? Ai, não vai! Na hora de arrancar brancar! É assim! Não, não, não! Gente, o que que é? Ela não tá me aguçando mais! Tarde, vai arrancar essa brancelha! Meu cabelo não! Vai grudar, viado! Porra, eu vou ficar sem cabelo! Tira o poder! Aparece quem é? Tá louvando! Olha o olho! Olha o olho! Olha o olho! Peraí, vou fazer uma brincadeira! Três coisas que você odeia? Falsidade, mentira e... Gente merda! Foi, foi, foi! É aqui, queridinha! Levanta o seu olho dentro! Bota aí no olho! Esse olho aqui! Tô me sentindo no jogo de mortade! Bota no cabelo! Tô me sentindo no jogo de mortade! Mas tá na coisinha, não! Que é isso? Passa aqui! Passa aqui! Tudo bom que tem! Honey, três posições! Quatro! De lado e de costa! Foi, foi, foi! Rafa do Nex! Já foi, cinco segundos! Aaaaaaah! Nex! Nex! Aaaaaaah! Nex! 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 Marisa isso, isso! Bem! Que linda! Rafa! Três países favoritos! Europa, França e Estados Unidos! Perdeu! 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 Olha a cabeça dela na face! De assustar! Sou malvada! A Zé não é pra assustar! Vai! Vai! Próxima! Saúde, amiga! Acabou! E você não vai passar! Aaaaaaah! Eu odeio! 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 É uma vida escrota! Ridícula! Acabou com a nossa vida! A mina soada foi você! Eu odeio! Mas eu senti um ador pra tirar o negócio do cabelo! Mas é isso aí! Se você gostou, deixa o joinha aí! Porque isso ajuda o canal da Miriam! Não esqueçam de passar lá no canal da Isa! Que tem vídeo meu lá no canal dela! Passa lá no canal do Rafa também! Se inscrevam! Vão lá conhecer! Que tem várias dicas maneiras aí! E tem vídeo meu também lá, tá gente? Então é isso! Um beijo! Comenta aqui se vocês querem mais desafios com esses dois loucos pirados do clubeiro! E até o próximo vídeo Um beijo e tchau Segura na cara do caranguejo Segura na cara do caranguejo